Gente, vamos falar do mundo animal agora. E hoje o dia dos gatinhos. Isso. Como é que é o comportamento desses bichinhos, hein? Veja. Os teiros de plantão conhecem bem essa cena. É o famoso amassar pãozinho. O hábito que alguns gatos tendem a fofar objetos e pessoas. E para falar sobre o amassar pãozinho e tantos outros comportamentos dos gatos, nós viemos até a casa de uma cuidadora de felinos. Mas bem, a gente chegando aqui já vê que, na verdade, a casa é mesmo das gatas que ela tem. E quem visitá-la já fica sabendo quem manda por aqui. Os felinos fazem isso desde filhotes. Esse gesto estimula a produção de leite da mãe. Eles já nascem amassando pãozinho na mamãe para estimular a produção de leite e também para automaticamente liberar o seu feromônio na própria mãe para que a mãe consiga identificá-lo depois. Mas por que isso continua o passar dos anos? Para ele, isso traz uma sensação de bem-estar, né? Esse amassar pãozinho. Então, ele mostra um momento de relaxamento do felino, né? Ele está se sentindo confortável com a situação. Outra linguagem dos gatos é o ronronar. O ronronar também é uma situação de bem-estar, mas também pode ser uma situação de dor, né? Aí, para saber se esse ronronar é uma situação de dor, realmente tem que ser levado ele num veterinário para poder saber do porquê desse ronronar de dor. Além da prática com gatos em casa e na casa dos animais que ela atende, a Carol se atualiza sempre sobre o comportamento dos gatos. Quando o gato, gato, ele está dando mordiscadazinhas assim, de leve, ele está brincando, ele está tentando brincar com você. Agora, quando ele parte para mordidas mais fortes, né? Ele, de certa forma, está se sentindo um pouco ameaçado. A Carol tem duas gatas e, como todo ser vivo, cada uma tem uma característica e diferentes comportamentos. A Natasha se escondeu só de ouvir a campainha. Já a Niki nos acompanhou. Ela tem um hábito preferido, adora esse rolinho de tirar pelo. No fim, até conhecemos a Natasha. Ela não estava muito afim, as orelhas lateralizadas. Quando elas estão bem baixas para trás e bem planas, né? Contra a cabeça, né? É uma situação, por exemplo, não chegue perto de mim, porque senão eu vou te atacar. Para entender o que os gestos dos gatos querem dizer, a Carol dá a dica. É preciso observar. São expressões corporais, né? Faciais, né? E também a questão da vocalização, né? Tem a vocalização também, porque eles, apesar da gente não entender o que eles falam, mas, de certa forma, quando eles vocalizam de determinadas formas, né? Eles querem dizer alguma coisa para a gente. Doutor Wagner Bueno, nosso veterinário de todas as horas está aqui. Aliás, feliz dia do veterinário. Hoje é o dia de todos vocês. Tenho muitos amigos veterinários. Parabéns a todos eles, doutor. Bom dia. Bom dia especial aos veterinários aí, que além de cuidar da saúde dos bichinhos, cuidam também da saúde do ser humano. Ah, tem alimento na parada, tem alimento de parte animal, tem que ter a assinatura de um veterinário. Até no nosso pãozinho, o doutor falava que para mim pão não vai ovo, tem que ter a assinatura de um veterinário também. Doutor, me diz uma coisa. Muita gente fala assim, ah, mas o gato, ele é dono do território. Ele vem com a gente quando ele quer mais ou menos assim mesmo o comportamento dele, doutor? Não, de alguns, apenas alguns. O gato, ele... O comportamento não é tão bem estudado quanto o do cão. E é um comportamento bastante complexo. Mas eles são bastante sociáveis também. E falou muito bem ali na reportagem que tudo depende de você observar o animal. É a convivência. Então tem alguns animais que realmente demonstram mais com expressões corpóreas e outros mais com vocalização. Quando você fala vocalização, é aquela ronronada que ele dá ali, dependendo da intensidade dela, ele está quase falando mesmo, doutor. Sim, sem dúvida nenhuma. Ele expressa descontentamento, agressividade e satisfação também. Agora, o ambiente do gato, como é que tem que ser, doutor? Porque esse felino que a gente tem aí dentro de casa, ele tem um dos maiores cardápios da natureza de uma maneira geral. Como é que a gente deixa o ambiente para ele, doutor? Ele tem que ter o espaço dele. Principalmente em casas que tem muitas pessoas, muitas crianças. As crianças gostam de brincar, ele vai precisar de um momento de tranquilidade dele. Às vezes gostam disso. O gato, ele fica vários momentos no dia em repouso. Então ele precisa dessa tranquilidade. E esse comportamento de amassar o pãozinho, como fala, vem de um instinto do neonato. O filhotinho recém-nascido, ele faz isso realmente para estimular a glândula, mamária da mãe, para produzir mais leite para ele. Então o filhote mama e dorme. Então ele enche a barriguinha de leite, tem uma sensação de satisfação e vai dormir. Na vida adulta, alguns levam isso. Ele lembra daquela satisfação, que era o movimento que ele fazia para ter mais leite. Então isso dá um certo relaxamento, uma certa satisfação para o animal dormir. Agora, doutor, com relação ao comportamento, ele é muito... A gente até brincava assim, você tem um mini tigre dentro de casa. Então ele é muito mais instintivo que um cão, por exemplo, um gato. A gente pode fazer essa comparação, doutor? Sim. Tudo vai depender do estímulo que o animal recebe. Mas os felinos têm um comportamento muito semelhante. Desde os felinos pequenos aos grandes felinos, que é o leão, o tigre. Então o que vai acontecer na vida adulta depende da experiência que o animal passar durante os primeiros anos de vida. Olha só, gente, o bicho leva na memória. Falando ainda em ambiente, doutor, o que ajuda um gatinho a ter um bom comportamento, uma sociabilidade bem bacana dentro de casa? Aí estou falando de estímulo externo mesmo, brinquedo e tudo mais. Sem dúvida nenhuma. O contato contínuo, já nos primeiros dias de vida, o que vai criar um vínculo, tá? E você manter esse animal num ambiente saudável, um ambiente que seja silencioso para ele, sem estresse sonoro, estresse luminoso, com água fresca abundante, ter o canto dele de tranquilidade, de alimentação e das necessidades, isso vai fazer com que a psique dele fique tranquila e diminua a agressividade. E principalmente a castração de machos e fêmeas. Olha, essa é uma dica fundamental. Aqueles brinquedos de subir e tal, até para a unha do gato, importante também, doutor? Não é necessário. Ajuda. Se a pessoa quiser ter, ajuda. Mas é muito comum as pessoas disserem, eu comprei mil e um brinquedos, ele não quer, quer brincar com a caixa. Então o animal vai escolher o que é de preferência. Ajuda, mas se você tiver qualquer outra coisa no ambiente, vai ajudar também. Vacinação, a gente às vezes não fala de vacinação em gatos e tudo mais, também é importante, doutor? Importantíssimo, importantíssimo. Você quer que o seu gato viva bem e viva mais? Dá o vermífago com regularidade e vacinar anualmente. Gatos não demonstram dor. Não é raro gatos internarem na clínica e morrerem no mesmo dia. E a pessoa, mas como ele estava bem? A gente fala, gato bem não morre, é gato mal que morre. Gatos são estoicos à dor, não demonstram que estão com dor. Então se qualquer mínima alteração do comportamento, deixou de se alimentar, deixou de tomar água, deixou de frequentar a liteira, leve imediatamente, sempre, ao médico veterinário. Doutor Wagner Bueno, trazendo dicas importantíssimas pra gente. Até a próxima quinta-feira, parabéns mais uma vez pelo seu dia, doutor. Obrigado, bom dia a todos. Um abraço, bom dia.